Salve, salve, indivíduo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Segundona, galera, e nós estamos aqui, seis e meia da tarde Lidando aqui com as correm, né? Agora que eu vou começar a mexer no Lacoste, galera Pois é, agora Até agora eu tava só correndo aí pra cima e pra baixo, né? Fazendo as correrias aí Agora que eu vou aqui completar o óleo aqui, tudo dá uma geral aqui Fazer um ar, regular meus freios e tudo mais, né, galera? Então, vamos comigo Bom, galera, por mais que não cai o celular aqui, né? Tá no improviso aqui Nem peguei suporte nem nada aqui Tanta correria Tá aqui meu funil Deixa eu posicionar ele aqui que ele não escape Deixa eu até botar o pano aqui Pra não fazer lambuzo de óleo aqui, né? Você tá doido Vamos lá Puxei aqui Tá no mínimo a vareta Então vamos Vamos completar aqui Né? Conferir água, óleo de direção, tudo, né? Eu vou botar ele pouquinho Porque eu tenho medo de ser funil Vai o time aí, ele escapa Ele escapa aqui e eu derramo tudo óleo aqui Já fiz quantos lambuzos aqui Cê tá doido Eu tava aqui pensando, galera Eu nem lembro Desde que eu fiz a troca de óleo aqui Eu nem lembro quando que eu completei esse óleo Graças a Deus O caminhão tá Alinhadinho, sem vazamento Glória a Deus E não Nem baixar a óleo não tem baixado, né? Graças a Deus aí Que se alinhou, né, pessoal? Vocês lembram no começo aí Já depois que eu fiz o motor Que eu me incomodei, né? Com vazamento e tudo Cê tá doido Agora, graças a Deus Tá um vazamentinho no eixinho Do acelerador Do acelerador aqui na bomba No eixinho da bomba aqui Tá um vazamentinho Mas é pouca coisa Eu tava olhando aqui Tá um serenado aqui Mas é coisinha mínima E lá na minha cebolinha Na perinha lá Do óleo, né? Da pressão do óleo Lá também tá vazando Tá vazando bastantinho já Eu tenho que trocar aquilo ali Eu tinha botado um novo Reloginho, tudo, né? O reloginho tá Foi isolado do painel Botado embaixo E botado a cebolinha ali Tudo novo Quando foi feito o motor Não sei o que aconteceu Que ficou vazando E tá aumentando Só que é cara essa cebolinha, né? Quase 300 conto Não é muito barato, não Então A gente vai deixando Deixando Vai chegar maior Que você é obrigado a trocar, né? Mais um pouquinho Mais uns dois copinhos Esse galãozinho aqui Já deu 5 litros Mas ele não tava cheio, né? Ele tava com metade Um pouquinho mais da metade Praticamente Então tá indo aqui Uns 3 litros Mais ou menos aqui Que vai sobrar um pouquinho Aqui dentro Deixa eu fazer com a gata Vai sobrar ainda um pouquinho Eu acho que vai uns 3 litros Mais ou menos aqui Pelo que eu tô calculando aqui Tá doido Eu já vou encher ele Já vou lá Já vou encher Que eu deixo ele Na minha caixa de ferramenta Aqui do caminhão, né? Da carreta Que às vezes na estrada A gente levanta ali e tal Tem que Precisa completar E eu no Como Pra quem já segue aí Sabe Eu uso o mobil O mobil é um posto Um óleo que é difícil De achar nos postos Então Eu não gosto de ficar misturando Botando uma cada vez um pouco, né? Um óleo de um tipo Daqui a pouco eu completo 2, 3 litros do outro Eu não gosto Então eu gosto de botar só dele Então por isso que eu já tenho Meu galãozinho aqui Agora eu vou lá e completo ele E deixo na caixa ali Que se precisar completar Na estrada Eu sei que eu tenho meu óleo aqui, né? Tá Vamos ver aqui Apesar que agora O nível aqui vai demorar um pouquinho Até ele escorrer Mas No meio Né? Aí tem mais um pouquinho Até ele escorrer ali já Fica no nível certo Isso aí então Aqui Ok Agora Eu vou lá Vou deixar essa tampa aqui Senão daqui a pouco eu tô procurando ela Agora vamos ver aqui Eu vou primeiro encher aqui Depois eu volto mostrar mais aqui pra vocês Aqui o restante Deixa eu contar um negócio aqui pra vocês aqui Rapidinho Eu tava completando aqui, né? Enchi já o meu galãozinho E aqui é uma coisa sobre os óleos É... Pra motor, né? Que tem muita gente que não sabe Então Se liga só nessa dica O óleo que eu uso, então Pro caminhão, né? É esse aqui, ó Todo mundo, né? O meu Bill 15W40 Óleo mineral para motores a diesel Bom, gente Todo mundo acha que óleo pra motor é tudo igual Só diferencia quando é pra motor a diesel Quando é pra motor A de carro, né? A gasolina Enfim Mas Não Dentro Tanto da linha leve Quanto da linha pesada Existe uma Tipo uma classificação É... Existe um certo tipo de classificação de óleo, né? É... O mineral O sintético O semissintético, né? Que isso aí O pessoal aí usa Já sabe Deve saber Por causa dos carros e tal Que a própria É... Montadora A fábrica Enfim Recomenda já lá o óleo certo, né? Que nem o do Lacoste aqui Vem no manual, né? Só que existe mais uma classificação, galera Essa aqui, ó É... Deixa eu focar melhor a câmera A câmera Eu... CI4 E tem a CH4 Isso aqui eu tô dizendo no óleo do motor a diesel, né? É tudo 15W40 igual Tal Mas ela tem essa classificação aqui CI4 CH4 Diferença Vocês viram que eu uso o CI Quanto mais perto a segunda letra No caso, o I A segunda letra Quanto mais próxima do Z Significa que tem uma melhor performance, né? Um melhor... É... Desempenho Assim Entre aspas Lubrifica melhor Tipo isso Aí, gente É... O que que acontece? Se eu uso um óleo que é CH4 Eu posso tá botando esse daqui C... CI4 Sem problema Se a montadora recomenda CH4 E eu... Tô com o CH4 Vou completar com o CI4 Não... Não tem problema Agora, no meu caso Que é o motivo que eu carrego meu galãozinho dentro da caixa É justamente por isso Se eu for completar o óleo do Lacoste Por mais que seja com outro... Com outra marca que não seja imobil Um top turbo Enfim Outra marca de óleo Como eu tô usando o CI Eu tenho que botar um óleo CI Tipo assim, ó V6 entende? Do CH4 Eu posso botar CI4 Do CI4 Eu não posso voltar pro CH Eu tenho que completar só com o CI Não posso voltar Por... É a causa dessa questão da lubrificação Da performance e tudo mais Então, quando eu vou completar na estrada Acabou o meu galãozinho aqui Se eu for completar Eu fico atenta Eu vou... Eu sempre olho isso aqui, né? Atrás do galão aqui Pra... Ter certeza Que eu não vou fazer uma mistureba errada No motor do caminhão Pegaram essa dica? É isso aí Então, agora Vamos lá Antes que acabe a bateria do celular Eu não consigo terminar o vídeo Vamos pro restante da mão de obra lá Bom, galerinha Continuando o vídeo aqui Ontem eu comecei também, ó Ontem eu comecei a gravar ali pra vocês Né? Pra eu estendir as lomas Aproveitar o solzinho Pra secar pelo menos os forros, né? Senão Ela vai carregar a Maria chorona E os forros tem que estar sequinhos, né? Gente, eu comecei a gravar ontem Pra vocês E comecei a passar mal Não sei se vai pegar eu aqui Vai Eu comecei a passar mal Eu tô com muita dor de cabeça Muita dor de cabeça Me deu náusea Me deu vômito Acabei de tomar um remédio ali Ainda tô com dor A dor na cabeça não passa Até eu tomo Na verdade o meu remédio pro fígado agora Pra ver se essa dor na cabeça é do fígado Então ontem eu Já escureceu também ali Nem terminei de gravar pra vocês E nem mexi mais nada aqui Fui tomar um banho E fui deitar Agora Como vocês viram aí Eu desdobrei aqui, né? Vou desdobrar os encerados também Aqui em cima da carreta mesmo Rapidinho Pra Que tá úmido, né? Pra dar uma enxugada Pra aproveitar esse sol Até a hora de eu sair E vou regular os freios aqui agora Dá Dois eixinhos, né? É... Faz dias Já desde que eu fiz Eu não regulei mais Que vergonha Não tô muito legal Mas temos que encarar, né? Indiata Fazer o quê? Bora lá aqui Boto o macaco aqui Tudo, né? Só vou voltar lá dentro Lá botar Erguei e ver se Se não baixou o ar, né? Vamos lá, então Isso aí, então Galerinha Freios Reguladinhos Tudo certinho Agora eu vou ajeitar Minha barraca aqui Olha o que aconteceu com ela, ó Que dó Caramba Minha barraca não era Das muito boa, né? Mas enfim Ela caiu na estrada Tortou esse aqui Esse aqui também Tortou Dei uma desentortada Com a mão aqui Que eu boto aqui, ó É uma borrachinha aqui no meio Pra ela ficar enroladinha E duas aqui amarradas na ripa, né? Porque só no ganchinho Que ela não para Boto uma amarrada aqui E uma lá do outro lado E essa viagem Eu não sei o que aconteceu, gente Que se caiu Soltou esse elastiquinho aqui Esse ganchinho Soltou O que que aconteceu Quando eu vi Ela tinha caído Um lado aqui Tava vindo de arrasto No asfalto Até um caminhão Passou do lado Buzinando Dando o sinal Senão ia perder É perdido, né? Daí só parei Juntei e joguei pra cima Agora eu tenho que pegar Uma borrachinha aqui Amarrar aqui Do outro lado Aqui, né? Ai, que dó Gente do céu Que bosta, viu? Você tá doido A barraca não é lá Aquelas coisas Mas é um quebra galho, né? A gente tá parada aí Pra fazer comida no sol Que nem aqueles dias Que eu tava lá pra carregar Que tava uma chuva fininha Já é alguma coisa Dá pra gente Mexer na caixa ali E dar uma economizada, né, gente? Isso aí então, galerinha Vou encerrando o vídeo por aqui Os vinilonas já secou Praticamente Já vou dobrar eles E botar bonitinho lá em cima Desdobrar os encerados Dá mais uma Dá mais uma voltinha Aqui em volta do lacoste Ver se eu tenho mais alguma coisa Pra ajeitar nele aqui E daí vamos se organizando Todas as coisinhas aqui Pra nós E carregar, né? Beleza, gente Fiquem todos com Deus aí Papai do céu Abençoe cada um de vocês Tudo de bom Abençoe cada um de vocês